Bom dia, meu povo. Vamos lá responder a caixinha de perguntas. Estudava quantas horas por dia? Olha, variava, dependia do dia. E de 3 a 6 horas, né, porque tinha coisa na faculdade às vezes. Então de 3 a 6 por dia. Primeira fase, qual? Não. Primeira fase eu não fiz com o 5. Eu estudei por um canograma próprio, né, que eu vou lançar depois. Já, já. Aulas ou questões simuladas é importante? As duas coisas, no caso as três. Aula pra tu rever o conteúdo. Questão pra tu testar o que você acabou de ler, estudar. E simulado pra ver como é que tá o teu nível pra prova. As três coisas sempre estão em conjunto, viu? Horário, quantas horas de prova. Olha, o horário do último edital foi de 1 da tarde até 3 da tarde. Então são 5 horas de prova em domingo, dia de domingo, já estabelecido no edital. Tenho medo de fazer simulados, facepoints. Olha, simulado não tenha medo. Ele serve pra testar o teu nível na prova. Pra tirar o teu medo da prova e ver quais matérias você tá com mais dificuldade. E como você vai passar nas falhas, a gente dá mais confiança, entendeu? Eu fiz três. Usou algum cronograma? Na verdade eu usei, eu montei um roteiro próprio de estudo. Como tá falando, o concurso foquei em um par 30 dias intensivo. E eu vou aqui disponibilizar pra vocês esse e-book. Se tiver interesse, clicar aqui no link, que é do meu e-book. E aí E aí Obrigado.